Olá, nós interrompemos a programação para voltar ao vivo a São Paulo. A presidenta Dilma Rousseff visita a Arena Corinthians. Ela conheceu as instalações internas do estádio, os vestiários e agora entra literalmente em campo. Ela conheceu os detalhes do gramado e daqui a pouquinho vai tirar uma foto com operários que participaram da obra de construção do Itaquerão. Lembrando que a Arena Corinthians vai receber a primeira partida da Copa do Mundo, marcada para o dia 12 de junho e outros cinco jogos do Mundial. Ali nas imagens, a presidenta recebendo uma homenagem dos operários. E daqui a pouquinho a foto oficial. O Itaquerão fica na zona leste de São Paulo, em Itaquera, e tem capacidade para 48 mil torcedores. Para a Copa do Mundo, o estádio terá 68 mil lugares. Cerca de 20 mil assentos temporários serão adicionados para a Copa. É a presidenta com uma das funcionárias, uma das operárias, recebendo aí a homenagem. Dá para ver um capacete igual aos que eles usam. Sendo presenteado aí a presidenta Dilma Rousseff. Ela está na Arena Corinthians, em campo, com esses funcionários. Já conheceu as arquibancadas, já viu os assentos, já foi na parte interna do estádio, conheceu os camarotes, os vestiários, os restaurantes. O estádio tem 120 camarotes, 40 deles especiais para 90 pessoas, 6 mil cadeiras superiores cobertas, 10 mil cadeiras numeradas cobertas, restaurantes e vagas no estacionamento. Aí a homenagem, o presente que a presidenta Dilma recebeu dos operários da obra da Arena Corinthians. As obras de construção do Itaquerão tiveram início em 2011. Custo total do estádio, 820 milhões de reais, sendo 400 milhões de financiamento federal. A presidenta Dilma, em campo, no Itaquerão. Além da primeira partida do Mundial entre Brasil e Croácia, no dia 12 de junho, a Arena Corinthians vai receber cinco partidas na Copa. No dia 19 de junho, o estádio recebe Uruguai e Inglaterra. No dia 23, o jogo será entre Holanda e Chile. E na última rodada da fase inicial, a partida será entre Bélgica e Coreia do Sul, no dia 26 de junho. Para o jogo de abertura, no dia 12 de junho, a FIFA aguarda a presença de 32 chefes de Estado e representantes dos países que vão disputar o Mundial. Ali, a presidenta vai cumprimentar as crianças que fazem parte de um projeto social do Clube Corinthians. O presidente acabou de receber uma camiseta dessas crianças, desse projeto social do Clube Corinthians e conversa ali também com operários que estão bem pertinho do campo. Se acompanha imagens ao vivo da TV NBR, da visita da presidenta Dilma Rousseff à Arena Corinthians. A presidenta em campo, neste momento, passa ali pelos operários, alguns operários representantes que trabalharam na obra de construção da Arena Corinthians, mais conhecida como Itaquerão. Agora há pouco, a presidenta também cumprimentou algumas crianças de um projeto social angariado pelo Clube Corinthians, recebeu uma camiseta presenteada por essas crianças e agora passa ali cumprimentando esses operários. Um pouco mais cedo, a presidenta Dilma Rousseff também conheceu as obras de infraestrutura ao redor do estádio. Ela viu, conheceu as obras viárias do Polo Itaquera, obras que fazem parte do projeto de melhorias no acesso à região onde se localiza a Arena Corinthians. Essas obras facilitam o tráfego de veículos na região. A presidenta também já visitou a parte interna do estádio, já conheceu os camarotes, as arquibancadas, os vestiários, as áreas com acessibilidade do Itaquerão e agora está em campo. Já tirou uma foto oficial também com alguns operários, foi homenageada, recebeu um presente. Hoje, nessa visita, que é considerada a visita inaugural do Itaquerão. A Arena Corinthians vai receber a primeira partida da Copa do Mundo, marcada para o dia 12 de junho. Outros cinco jogos do Mundial serão realizados aí no Itaquerão. O estádio tem capacidade para 48 mil torcedores, mas durante a Copa serão 68 mil lugares. Serão adicionados para isso 20 mil assentos temporários. Você acompanha ao vivo imagens do Itaquerão Arena Corinthians em São Paulo. Outros cinco jogos do Itaquerão. Essas são imagens, ao vivo da TV NBR, da visita da presidenta Dilma Rousseff ao Itaquerão Arena Corinthians. Essa visita inaugural do estádio, que será palco para o primeiro jogo da Copa do Mundo de 2014. O jogo está marcado para o dia 12 de junho. O Brasil enfrenta a Croácia na abertura da Copa do Mundo. No dia 19 de junho, o jogo será entre Uruguai e Inglaterra. No dia 23, jogo entre Holanda e Chile. No dia 26 de junho, Bélgica enfrenta a Coreia do Sul na Arena Corinthians. Além de outros dois jogos, que serão na segunda fase da Copa. O Itaquerão tem 120 camarotes, 6 mil cadeiras superiores cobertas, 10 mil cadeiras numeradas cobertas, restaurantes e 3.500 vagas no estacionamento. O Itaquerão tem 100 mil cadeiras superiores cobertas, 10 mil cadeiras superiores cobertas. Essa é a visita da presidenta Dilma Rousseff ao estádio Arena Corinthians em São Paulo. O local vai receber a primeira partida da Copa do Mundo de Futebol de 2014. O local vai receber a primeira partida da Copa do Mundo de Futebol de 2014. A presidenta Dilma se despedindo dos operários, também dos jornalistas que acompanham essa visita ao Itaquerão, o estádio que vai sediar a abertura da Copa do Mundo no dia 12 de junho. Ela também já tirou foto oficial com os operários, com autoridades em campo e já conversou com alguns deles nesse caminho. A presidenta também visitou as áreas internas do estádio agora há pouco. E nós podemos voltar a qualquer momento com outras informações. Continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal.